Você sabe organizar bem os seus estudos? Você sabe colocar em ordem as matérias que mais você precisa estudar? Pois bem, a gente vai tratar sobre isso neste encontro de hoje. Eu sou o professor Rodrigo Lima e tenho o imenso prazer de estar com você neste Grand Express, no qual a gente traz dicas valiosíssimas num curto espaço de tempo pra você já colocar a mão na massa, ok? Pois bem, a organização dos estudos, ela vai de encontro ao que você precisa estudar. Você precisa saber quantas matérias você tem à sua frente. Aqui no mundo OAB, você tem 20 matérias pra estudar, mas você precisa estudar as 20 matérias? Claro que não. Você precisa entender que a prova da OAB tem as matérias mais relevantes, tem as matérias que mais pontuam. Este é o primeiro ponto que você precisa guardar pra fazer uma boa organização dos seus estudos. Então, quais são as matérias mais importantes, colocando numa ordem de importância? Você tem as matérias que dão 8 pontos, quer dizer, você tem a matéria que dá 8 pontos, que é Estatuto da OAB, né, ou Ética. Você tem as matérias de Direito Constitucional e Direito Administrativo, que as duas juntas dão 11 pontos. Você tem Penal e Processo Penal, que também dão 11 pontos. Direito Civil e Processo Civil dão 12 pontos. Trabalho e Processo do Trabalho também dão 11 pontos. As outras matérias, nós temos Empresarial dá 4 pontos também, Tributário são 5 pontos. O resto, as outras matérias, você só vai ter dois pontinhos aí pra você lutar, pra você ir atrás deles. Mas, o seu foco principal tem que ser, então, nessas matérias que dão mais pontos. Você precisa o tempo todo estar pisando, o quê? Pisando o custo de oportunidade. O custo de você se dedicar para uma matéria é a oportunidade de você estar evoluindo em uma outra. Então, se você se dedicar muito tempo para Direito Previdenciário, por exemplo, você vai estar deixando de aprofundar o seu conhecimento em Direito Processo Civil. Então, esse é um primeiro aspecto que você precisa pensar, que você precisa colocar na sua mente pra você fazer uma boa organização dos seus estudos. focar sempre nas matérias mais importantes, que são 11, ok? Então, mais uma vez, as 11 matérias mais importantes que você precisa colocar mais energia, as outras 9, você administra. Você estuda nos simulados, você estuda uma hora por semana, que está mais que suficiente. Você pega os Grandicas, aí sim você vai conseguir fazer uma preparação tranquila. Você vai pra essa matéria fazendo o quê? Se defendendo. Porque dentro desse leque de opções das 20 matérias, terão matérias que você vai pra atacar, pra você ser muito bom. Outras matérias você vai pra administrar, se dedicando bastante. E tem matérias que você vai pra o quê? Se defender. Aqui é uma luta. É uma luta mesmo, no qual você monta a sua guarda, espera o momento certo pra dar o golpe na hora certa, na hora da prova. Então, as 11 matérias, as 4 matérias mais importantes que você precisa ser muito bom, que você precisa colocar toda a sua energia nelas, é ética, processo civil, processo do trabalho e processo penal. Essas 4 matérias vão te dar não só conteúdo, mas vão te ajudar a ter o raciocínio de advogado, o raciocínio que você precisa levar pra prova pra poder fazer as outras matérias. Elas, essas 3 matérias, principalmente, né, direito, processo civil, processo penal e processo do trabalho, elas te dão o raciocínio que você precisa pra você levar pra segunda fase. Segundo aspecto, pra você focar nessas 3, nessas 4 matérias, eu coloco ética também, mas o raciocínio nessas matérias é muito importante, porque você aprendendo o processo, o direito processual, fica mais fácil de você pegar o direito material, sabia? O direito, qual a diferença do direito material pro direito processual? O direito material, ele é difícil, porque você tem um conteúdo muito grande pra você estudar, muito longo pra você estudar, pra você memorizar. Já as matérias processuais são matérias complexas, que não adianta você memorizar, você precisa raciocinar, porque elas seguem um caminho ali na linha do processo pra você saber qual é o próximo passo. Então, por isso que você foca muito nas matérias processuais, junto com ética, que pontua muito, pra que você desenvolva esse conhecimento e elas te ajudem a você a entender melhor o direito material. Muitos alunos focam muito no direito material, sendo que o seu foco principal é o direito processual, tá bom? Então, pode colocar mais energia. Essas matérias são essas matérias que você precisa atacar, porque elas levam tempo pra você aprender, você não consegue aprender da noite pro dia. Por exemplo, uma petição inicial. Os requisitos da petição inicial. Onde se insere uma petição inicial no caso do direito do trabalho, uma reclamação trabalhista? Então, ali você precisa saber onde aquele negócio está inserido pra você saber o próximo passo. Qual é o recurso que vem, caso a sua reclamação trabalhista seja indeferida? Já no direito material, todo mundo sabe que homicídio é o quê? Matar alguém. Pronto, você já sabe o direito material. Então, o direito processual é um caminho, uma esteira, uma linha que ela precisa seguir. Já o direito material, não, o direito material é pontual, que é um leque, você tem ali uma pilha de conhecimento que você vai adquirindo ao longo do tempo. Dito isso, então você foca nessas quatro primeiras matérias, coloca muita energia, porque elas também vão te ajudar nas matérias de direito material. As outras sete matérias, quais são elas? Direitos constitucional, administrativo, civil, penal, trabalho, empresarial e tributário, e nelas você também coloca mais força. Você tem que colocá-las nos seus estudos, na organização dos seus estudos, ok? Você não pode deixar de estudá-las como você deixa um pouco de lado as nove matérias que dão só dois pontos. Então, se você conseguir ter isso em mente, se você conseguir colocar essas quatro matérias como foco principal e as outras sete, para você também aprender bastante, ninguém te segura. Você vai conseguir fazer uma ótima preparação. Lembrando que a sua organização dos estudos não é só em cima de videoaulas, o que guarde isso, o que passa a você refazer exercícios. As videoaulas, elas são extremamente importantes, mas sem uma conjugação, uma união com a execução de exercícios, você não vai conseguir passar. Então, você precisa ter essa experiência, esse conhecimento, para você conseguir fazer a prova da UAB com muitos exercícios. Você tem que fazer três, quatro, cinco mil exercícios. Nossa, professor, é isso tudo? Sim, os alunos que têm esse histórico de fazer de três a cinco mil exercícios conseguem passar na prova e não é uma coisa de outro planeta. Claro que tudo tem que ser encaixado dentro da sua realidade, dentro do seu tempo, dentro das suas responsabilidades. Mas, então, o primeiro aspecto, focar nas matérias mais importantes. Não só assistir as videoaulas, mas fazer exercícios. Outro aspecto importante para você também poder fazer uma boa preparação e deixar tudo organizado, é você fazer simulados. O GRAM te dá simulados praticamente todos os finais de semana. Então, você precisa fazer os simulados. E, por último, você precisa fazer, tirar um dia para revisar a matéria. Ok? Então, guarde essas dicas, deixe tudo bem alinhado que eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente preparação com os materiais do GRAM, com todos os serviços que nós temos à sua disposição e com os nossos excelentes professores e mentores também. Ok? Espero que você tenha gostado da dica. Espere. Aguardo você no próximo GRAM Express e até o próximo encontro. Tchau, tchau.